A Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, teve um início de ano letivo muito especial. De visita ao espaço, o Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, conversou com estes alunos sobre a importância de estarem conscientes e concentrados neste ano letivo que agora começa. Conhecida por um leque multicultural de alunos, a Frei Gonçalo de Azevedo conta com cerca de mil formandos. Uma fatia considerável desta população escolar é proveniente dos bairros de relojamento circundantes. Por isso, a escola continua a apostar forte na sua componente social. Conseguimos conjugar uma análise daquilo que é a comunidade em que estamos inseridos e articular isso depois com um projeto educativo, com algumas ideias para respostas formativas viradas para essa comunidade, mas também viradas para uma articulação com parceiros fora do território. E, portanto, tentamos articular, fazer com uma certa simultaneidade entre uma oferta que procura dar uma resposta local, mas numa perspectiva global, global aqui no sentido de território. O nosso Partido Educativo tem três valores essenciais que o suportam, que é a cultura, o ambiente e a cidadania. E, portanto, tentamos que tudo aquilo que são projetos que são desenvolvidos se articulem, se, digamos, organizem à volta destas ideias. A nova escola é extraordinária, deixe-me que lhe diga. Teve a vantagem de ser um projeto feito em articulação com os próprios utentes do espaço. Houve um plano estratégico que nos foi pedido, que nós apresentámos, que discutimos com a equipa do projeto. E, portanto, a resposta do ponto de vista da arquitetura que está a ser feita vai de encontro àquilo que foi o plano estratégico que foi negociado. E este plano estratégico levou em linha de conta, precisamente, o projeto educativo que eu há bocado falei. Há aqui, realmente, a criação de uma infraestrutura que vem criar condições do ponto de vista do trabalho dos professores com os seus alunos, que é extraordinária. Portanto, é um desafio também para nós conseguirmos fazer ainda melhor, fazermos ainda com que estes alunos consigam ter melhores resultados, melhores aprendizagens. E, sobretudo, porque isso, digamos, é consequência de eles se sentirem felizes na escola, gostarem da sua escola. Porque esta condição é a condição, se calhar, primeira, para que nós consigamos depois que os alunos se mobilizem para a aprendizagem.